Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe Trazendo mais um vídeo do canal Felipe Meus Vlogs e hoje The Football 2023, a Season 2, o lançamento dela The Football Festival Festival de Futebol Funcionamento, a segunda temporada começou, o tema dessa temporada é The Football Festival Falando que vai ter muitas cartinhas especiais de jogadores épicos, Big Time Que nova raridade para jogadores de seleções, pelo que eu entendi Jogadores que é tipo uma carta nova Iconic Moment, que agora vai ter uma comemoração especial também, rapaziada Que vai falar ali embaixo também, tema especial da Copa do Mundo Novos jogadores épicos, Stephen Yeard, Gabriel Batistuta e outros jogadores com conquistas brilhantes no palco internacional serão introduzidos como jogadores épicos Além dos jogadores épicos com performances inesquecíveis em partidas específicas, terão seus feitos histórias comemoradas como Big Time Grande Tempo Temos Djokovic, David Becker, Maradona e outros serão apresentados como jogadores Big Time Contrate esses jogadores gigantes do futebol e deixe seu time ainda mais forte Aí daqui, o contrato de jogadores de destaque usando contratos selecionados Usem contratos selecionados para contratar jogadores dessa nova lista de jogadores especiais Jogadores que lideraram suas seleções nacionais e a glória suprema no palco internacional Serão apresentados como jogadores destaques com todos os níveis de proficiência do estilo de jogo em 90 Consiga um contrato selecionado e contrato de jogadores que você sempre quis Não perca a chance de contratar jogadores no valor 5 estrelas Lista de jogadores especiais qualificados do futebol festival, All Time, Grits Veja mais detalhes em cada lista de jogadores especiais Aí daqui, o passe de partida apresentando o passe de partida O passe de partida vai ajudar a levar seu time ideal a um novo patamar Ganha recompensa complementar o número de partidas indicado, seja em partidas contra inteligência artificial ou usuários Exceto partidas rápidas com amigos de teste e treinos Além do passe de partida normal disponível a todos os usuários gratuitamente Você também poderá usar uma desefútil para comprar os passes de partida Plus e Premium Jogue partidas e ganhe prêmios para evoluir seu time ideal Vamos reproduzir o vídeo aí Aí ó Vídeozinho aí ó Arnold, Neymar Neymar aí, o FAMIRA 14 Hugo, o FAMIRA 14 FAMIRA 14 Alexander, o FAMIRA 14 Alexander, o FAMIRA 14 Bruno Frenesco e o Jaco de Portugal Bem legal o novo trailer aí da Conor, o Konami está aqui nos trilhas, estão melhorando muito A questão de trilha, divulgação Estou curtindo pra caramba essa nova fase da Conor, bem legal Os trilhos bem legal E o Fútbol 2003, Season 2, The Fútbol Festival Aí o Messi 2014, né Também cartinha dele especial O Arnold aí dos 22, né Que é atual Então, ao cubo Então é isso rapaziada Vamos voltar aí Já mostrei os detalhes Bora aí Aqui é o cadastro CET1 do 12 para ganhar 300 moedas de futebol 1 milhão de moedas de futebol em jogo International Cup Aqui é pra participar, tudo certo? Prêmio por classificação Dependendo da classificação do seu país barra região de entrada de categoria A quantidade correspondente de moedas será dividida entre todos os usuários participantes dessa região País barra região Tem outras coisas aqui Não dá tempo de ler Apresentando o passe de partida Três tipos de passes de partidas inéditas Aí tem aqui os detalhes E agora vamos lá para a passe de partida, rapaziada Bem-vindo ao passe de partida Match Pass, né Prêmio de partida é um sistema de recompensa que oferece prêmios por jogar partidas Para ganhar mais prêmios Você pode bloquear passes de partidas especiais Que terão mais prêmios usando moedas de futebol Então aí, rapaziada Primeiro aqui você ganha Um jogador de três estrelas Pode ser esse Valencia aqui Esse Belianda Borini Miguel Crespo Ou esse Rodrigues aqui, rapaziada Depois você ganha 4 mil de perdão de treino 4 mil de perdão de treino Mais de novo, mais outro jogador de três estrelas Para você escolher Ou aleatório, não sei como funciona O jogador de quatro estrelas tem o Fernando Tem esse Bacazetas Balcovec O Alderville aí Cartinha de seleção Que deve ser da Copa do Mundo E Choupo Motinho Então, por uma nem ter licença do Camarões E não sei o que ela está utilizando O único jogador do Brasil Mertens Navas Também outra seleção não tem licença Suíça Alemanha Espanha É o Busquets Miller Sommer Então, jogador de cinco estrelas Depois é Outra aqui é de renovação de contrato E é isso, rapaziada Vai até os 50 aqui Você ganha muitos prêmios legais Esse daí é o normal Grátis, né? Bilhete Esse daqui é o Plus Que é o primeiro Você ganha de bônus A mesma coisa Só que você vai ganhar de bônus O Bail E vai ganhar mais Preparadores Então, parece que é a mesma coisa aqui Deixa eu ver É Basicamente é a mesma coisa, rapaziada Pelo que eu estou vendo aqui Olhando aqui A diferença é que vem de renovação de contrato De 50 moedas 100 moedas Quer dizer a mais 200 moedas 200 moedas E um contrato de renovação, rapaziada A diferença é que a gente ganha de 200 moedas E para desbloquear São 250 Então, você vê que gasta 50 E vai ter o Bail Então, se você joga muitas partidas Vale muito a pena Pelo que eu percebi nesse Plus O Premium Você ganha o Tadit Você desbloqueia E gastando 500 moedas Ganha os mesmos prêmios aqui Só que Em vez de Você ganha mais preparadores aqui Do que no de cima Aqui já ganha 5 estrelas Aqui você ganha 3 ainda Então, se você jogar muitos partidas Eu acho que vale a pena Ganha 2, 4 estrelas 2, 5 estrelas Moedas Aqui você ganha 150 250 250 300 moedas, rapaziada Bastante prêmios a mais aí Rapaziada Vai até os 100 Então, tem que jogar muitas partidas Para você conseguir Complicar esses passos aí Rapaziada Se quiser, eu faço um vídeo aí Gravando aí Falando se vale a pena Não vale E é esse Primeiros passos Bem-vindo ao Futebol Hoje podemos ajudar você A melhorar o seu jogo Embarque em sua jornada Agora mesmo Para missões de estreia Vamos lá Vamos começar Vamos ver as missões de estreia E aprender um pouco mais Sobre Futebol B23 Como desbloquear as missões de estreia 2 Conclua as missões de estreia 1 Para desbloquear as missões de estreia 2 Aqui, ó Billet de atacante 4 estrelas garantido Bem-vindo ao Futebol Item recebido Cria uma ID de usuário Vamos conseguir aí 2 de meio campo 4 estrelas E 2 de zagueiro 4 estrelas também Aprenda os comandos Para ir em treino Depois usa o bilhete de jogador normal Conclua as missões de estreia E é isso Promoção de futebol De futebol O festival de futebol Então vamos lá Aqui, ó Chance BL National Team Selection França Que a gente ganhou grátis 520 mil GP Mais 200 moedas Futebol Coins Especial login E vamos ganhar também E vamos ganhar também 150 mil GP Mais 20 mil Para dar em campanhas de objetivos Contratos seletados gratuitos Primeira fase dia 17 Segunda fase dia 22 Terceira fase dia 25 Quarta fase dia 29 Quinta fase 2 do 12 Rapaziada Até que eu vou no especial de login 50 mil GP no primeiro dia 20 mil no segundo É 20 mil no terceiro No quarto dia 20 mil Quinto dia 50 moedas Sexto dia 10 mil Sétimo dia 10 mil Objetivos da promoção Aqui E é isso Espanha 2010 Que a gente ganhou gratuito Aqui ó Este é o asterisco ali embaixo Este é somente um exemplo De como o jogador pode ser desenvolvido Então se você for ler Dessa forma que tá aqui Torres Vervo 96 Iniesta 97 E Xabelon 96 Rapaziada Japão também Mesma coisa Nakata Se você for ler Dessa forma que tá 92 Sato 91 E o Nakamura 91 Conclua Objetivos do game premio 150 mil GP Mais 20 mil Pro experiência Melhora o seu time Que o National Team Pack Nação Pack de time De nação Este é somente um exemplo De como o jogador pode ser desenvolvido Aqui ó National Team Pack Cada National Team Pack Tem um jogador De destaque Da mesma nacionalidade Fica dividido nesses pacotes A partir do dia 21 Vai vir Da Alemanha E da Inglaterra 23 Dia 24 Do dia Desse mês Espanha 22 E Holanda Bélgica E Portugal Dia 28 Rapaziada Então assim que vai Concluir Aqui também tem a Argentina Jogador Também inclui o uniforme da Argentina 2014, 2015 E o Japão, o uniforme 2010, 2011 Também terá o Yu Ito Como jogador Big Time Esse Big Time é uma carta nova Especial que você tem E tem aquele selinho ali no canto Que mostra que é uma comemoração especial Do jogador ali Que ele fez na partida, então ele vai fazer a mesma comemoração É o que a Konami está dizendo E também tem o da França Que terá o Benzema como jogador Big Time Certo? Missões, tem aqui Só desbloquear o 2 quando concluir a 1 Passe de partida Objetivos, vamos lá Objetivos da promoção 25 MGP 25 MGP, aqui faço 11 partidas No turnê, time ideal 50 MGP, mas conclui os objetivos 50 moedinhas Objetivos da carreira, a mesma coisa Muda Loja, vamos lá nos pacotes Para vocês verem A pontuação geral exibida É um exemplo de progresso do jogador Aí está aqui um exemplo Como que ele vai ficar O Messi, M.A.T.I. 99 O Depou Meio campo 95 de melhoria 94 Temos o Neymar 97 de ponta esquerda O Marquinhos Zagre 95 O Aderson 95 Japão Vamos aqui no da França Que só tem o Benzema Big Time Essas são as cartinhas Tipo, essa carta do Benzema foi Aqui ó, tem ali ó Círculo ali que é Comemoração, que é o jogador Big Time Número 19 aí, o Benzema Essas são as estéticas dele vai ter 1,22 Começa a virar 87 Tem ali, está girando ali ó Da comemoração Tem uma cartinha Big Time aí, rapaziada Temos aqui também É o Jihou, Varane, Enku É o Hernandes, Tchouamene, Gendouze, Kondé, Kimpemei, Griswain e Louris São os que vai vir na França, 22 Prêmio, tem o Japão, 22 Prêmio também Que tem o Ito com o Big Time aí, rapaziada Vai ter níveis 57 Começa a virar 75 Yushida O Minamino O Itakura Yamane Mitoma Morita Tanaka Taniguchi Taniguchi Endo E o Gonda Jogadores do Japão Quem for japonês pra deixar comprar Aí Argentino também Maria dos Argentinos E muita gente também que curte o Messi Que não tem o Messi aí Ó, o Messi Big Time Outra man De um Paredes Depou O Martins Lautaro Martins O Cristian Romero Molina Hernandes Paulo de Bala Taglia Fifi de Maria Messi é o Viral aí, ó A face do Messi é diferente Que é uma cartinha dele aí Junho de 2014, ó 26 de junho de 2014 Então o cabelinho aí, ó Tá diferente Tipo de carta épico, né E essas daqui são cartas Distinguido, né Que é Tradicional Distinguido Mas é destaque Temos o Neymar também Temos o Neymar Marquinhos Fred Rafinha Gabriel Magalhães Que não foi convocado Beleza Então o Coram Colocou ele aqui Nem foi convocado Foi convocado O Thiago Silva Marquinhos O Éder Militão E o Bremen Rapaziada Não foi convocado O Gabriel Magalhães Bruno Guimarães foi Danilo Ederson Fabinho O Richardson E Lucas Paquetá Foram Que foram Convocados Neymar 87 Cartinha do Neymar Ficou top demais Simoicano Na época lá 2014 E aí Ficou top demais Rapaziada Essa carta do Neymar 2 de junho de 2014 Primeiro jogo A estreia do Brasil Na Copa de 2014 Da Croácia 3 a 1 Então é isso rapaziada Esses são os Clubs Packs Que veio de novo Os National Team Pack Ó Pondos de Fútbol Vieram 2 Novos jogadores Veio Coller Ataqueante Da República Tcheca Tem Nada mais Dois metros De altura E noventa e dois De cabeceio É muito bugado Na vista de contato físico Temos a Libertan Goleiro Legend Pra quem não tem Talvez me contratar Porque se está por 5 mil pontos de fútbol Vale a pena demais É um goleirão Que é bom né rapaziada Goleirão Legend Partida de estreia Devendo desafio Você ganha Sem moedinhas Bem-vindo a partida Joga uma partida Contraia E arma E mergulho No mundo De fútbol Sem condições Sem critérios Sem validade Também Joga uma partida E vai ganhar Sem moedas Só se você jogar Você vai ganhar Sem moedas National Team National Teams Teams nacionais Que são as seleções Não todas Que estão Na Copa Tem um mirado Tem uma seleção De nada a ver Bônus de jogador Você pode receber Pontos extras Se colocar jogadores De nacionalidades A seguir No seu plano de jogo Aí você vai ganhar Um destaque Dessa semana Que é um Players of the Week Da semana Semana que vem Já vai ser Players of the Week Da Copa Desafio das nações GE.globo Desafio da Globo Challenge Desafio da Globo Ganha 10 mil GP na primeira 10 mil na pena Segundo desafio Moedas No futebol Na quarta 30 mil GP No quadro desafio 30 mil GP No desafio E 50 moedas No futebol No sexto desafio Bem legal Esse daqui Você tem aqui É under 2000 Então Aqui é o evento Condicional Ganha acesso Neste evento Incluindo Jogador de posição Um plano de jogo Que encaixe Nas condições Específicas Veja as condições Específicas No detalhe Aqui é Você precisa criar Um plano de jogo Com 2.100 Ou menos De força Básica Pra você Participar Então São 16 ou mais Jogadores de seleção As que você escolhe Você tem que escolher Essas seleções Você tem que colocar 10.100 Ou menos De força Você tem 50 moedas Daí E futebol Deixa eu ver Só conferir Com vocês aqui 10.000 GP na primeira 30.000 na segunda E 50.000 moedas E futebol na terceira Aqui também Tem evento Condicional Aqui Aqui você tem que Jogar com o time ideal Usando o jogador Das seleções Tá certo Primeiro você tem que Marcar um gol Em três partidas Dois gols Em três partidas Três gols Em três partidas Ganha 10.000 GP Na primeira Segundo desafio 30.000 E descartamos Mais no terceiro Desafio Bem legal Esses eventos Bora voltar Tem passo de partida Ali também Que fica ali em cima Vamos aqui Na caixa de entrada Prévia do POTW Então como eu falei Worldwide Dia 17 de novembro 2022 vai ser Agora Semana das ligas Semana que vem Vai ser International Cup Que é o jogador da Copa do Mundo Que foram bem na Copa do Mundo Na quinta que vem Na outra quinta Dezembro já De novo International Cup Depois dia 8 Dia 15 E depois dia 22 Rapaziada Espanha 2010 França Vamos contratar França aí 300 moedas E 60.000 GP Para receber Bora aí Contrato Temos 8 contratos Vamos estar abrindo aí Nesse vídeo Bem vindo ao contrato Contratar jogadores É o contratar jogadores É possível contratar jogadores Usando moedas de futebol GP Ou itens do jogo Grande talento disponível Na lista de jogadores especiais Você terá chance de contratar Ativos gigantes do futebol Além de jogadores talentosos Milhetes de jogador normal Temos aqui Zagueiro Eu posso ver os jogadores aqui Esses são os zagueiros 4 de cima que eu tenho São 66 jogadores Temos aqui Meio campo Temos atacante Probabilidade De vir a 100% De vai vir um jogador Então Mostrar os jogadores disponíveis Mas não vou estar Pegando nesse vídeo aqui não Esses bilhetes Jogadores normais Deixa eu ver se teve alguma mudança Foto e etc Foto das cartinhas A foto das cartinhas continua a mesma Rala de Casimiro mudou Foto aqui Mané mudou Pelo que eu estou vendo Que a gente ganhou grátis Temos o Xabi Alonso Fernando Torres e Iniesta Iniesta começa 86 Xabi Alonso 73 Fernando Torres 82 Essas são as cartinhas do Xabi Alonso Argentina 90 de overaldo do Manchester United Não tem nem face Esse jovem aí 18 anos Cartinha em evidência Nuno Mendes Temos o Kimmich 95 O Degar 94 Cross 94 O goleirão aí Castelo 93 Do Wolfberg Dzeko 93 Otago 93 Nuno Mendes 92 91 Tonei 90 Belkema O Gamacho 90 O McQueen Então é isso Players Que o Pinpoint Crest Super Substituto É do Gamacho Temos os J League World Os prêmios Os melhores Da J League Muito top Esse design Kurami Tá capturando um pouco No design agora Não tá sendo mais Inemiga do design Só um menu de jogo Que ela não muda a cor Mas Em breve Acho que ela deve mudar Temos o Thiago Santana O Elber Que são brasileiros E o Marcinho Outro brasileiro O resto é japonês O Koiki Ienaga Yamane Iata Taniguchi Marcinho Minzunuma Wakizaki E o Takaoka Takaoka Rapaziada Temos aqui O American League Potes Os players Of the season Da Liga Americana MLS Pra não ter o nome Direito do nome Então aqui Mokitar Ferreira Arango Mialovic 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 Reynoso Black Ticharito Dirce Callens Acosta E o Tolkien São os destaques Da Os players Of the season Da American League All-time Grits Que é o jogador De contrato selecionado Que você tem Que ter um contrato Pra usar Temos o Liga Liga Turca Trouxe Trouxe Uma liga Diferente Mertens Balcovec Fernando Bacazetas Valencia Miguel Crespo Belianda Borini Não vou pronunciar Nesse nome Rodrigues E o Baiazic Rapaziada Vamos aí Dar uma acelerada Pra o vídeo Não ficar Muito longo Temos o Jogo dos destaques Da França Que é Grátis Também Mbappé 88 Magno 85 Rab 82 Pavarno 82 Benher 82 Rapaziada Temos da Itália Liga Turca Da Turquia Temos isso daqui Que já tinha Então vamos lá Primeiro Grátis Vamos abrir Esse daqui Espanha 2010 Carta Época Já pensou se Vem uma Carta Época Eu fico Muito feliz Dos irmãs Vamos ver Se vem Agora vamos lá Abrir Esse outro Grátis Que a gente Tem pra abrir Aí O contrato Selecionado Tem um Dois Quatro Estrelas E um Cinco Estrelas Bora Abrir Esse Grátis Da França Vamos ver Se vem Um Bapê Um Carabó Vamos Bloquear Ele E é Isso Então Estão Os empresários Aí Escolha Do time Titular Escolha Os titulares E reservas Que vão Cumprir O seu Time Escolha Suas Táticas Escolha Tática Informação Comunicação De jogo Temos Aqui Rapaziada Que mudou O Neymar Aqui Que eu tenho Ele não Mudou Para o nível 1 Só mudou A fotinha Dele Aí O Haaland Essa cartinha Que também Não mudou Salah Não mudou Lewandowski Que ainda Está Essa cartinha Aqui No bairro De munic Não mudou Só transferiu Achei Que ia mudar Alguma coisa Só mudou A fotinha Do Neymar Ali Que dava Contra Para o Autonizado Olha o Barros Modelo 3D Virei A Imagem Aí Vidal Essa cartinha Agora virou A cartinha Por fundo Diferente Armoleira Falera Miranda Mais Agora 85 Está Grafico Mudo a Foto Transferiu Ele A cartinha Do Lyon Dombele Mudou Transfegiu Albonbele Mudou A foto Alex Sanchez Transferiu A cartinha Do Lyon Adelieira Iniesta Michael Então O Joeliz Mudou Marcos Ler Mudou Com a cartinha Transferência Aqui Também Então Ele Brasileirão Ferrarelli André Anderson Thiago Outra E É isso Rapaziada Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Vou ficando por aqui Rapaziada E até o próximo vídeo Galera Fui Tchau 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 Tchau